Eu sonhei tanto com este momento, Gonzales. Eu não posso te fazer uma pergunta. Você ainda ama o Pedro? Ai, que pergunta, Dolores. Amor. Casamento, depois de um tempo, não se fala mais de amor, Dolores. Eu já não aguento mais isso, Gonzales. Não me aguenta mais, é isso? O que é que você tá insinuando? Que eu casei com você por dinheiro? Onde é que você tava até essa hora? Você tá de brincadeira comigo, né? Você vai mexer o saco de novo. Vou. Vou encher o seu saco sim. Onde é que você tava até essa hora? Você vai morrer. Nossa história acabou. Você é a única pessoa no planeta que não tá acompanhando essa novela. Eu acho que novela é uma alienação, sabe? A gente vai morar o feio, Nelson. O feio, Nelson. Você não vai sozinha. Já falei o que eu sinto por você, Catarina. Sou uma mulher casada. O Augusto matou uma mulher. A mulher que ele amava. Me dê sua mão, minha filha. Você vai conhecer uma pessoa que vai trazer grandes mudanças na sua vida. Mudanças boas. Uma revolução. Quer fazer uma escova? O problema é meu namorado, sabe? Ele é casado. Ele é casado e a mulher dele é muito doente. E tem uma filha também, né? Eu não quero parar de trabalhar agora. E eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Muito menos a sua mãe. Quem que é diabólica, Catarina? Quem? Quem que é diabólica? Sofia tá tão agressiva comigo. Come mais devagar. A comida não vai fugir do prato. Não deixa o saco. Você não tá vendo que eu tô atrasada? Ai, as roupas que ela veste. As músicas que ela ouve. Às vezes eu acho que ela vai virar um morcego. Não fala assim comigo. Vai colocar o pijama e vai dormir agora porque amanhã de manhã você tem aula. Eu não aguento mais. Mas você trabalha com o quê? Eu sou ator. Sabe que eu sempre quis ser atriz? Ser um sonho, sabe? Nunca fui atrás. Foi só um sonho mesmo. Eu tô ficando velho. Aquelas caixas ali no guarda-roupa guardam lembranças da minha vida. Quando eu começo a me esquecer das coisas, eu corro pra elas. Olha pro filme, Rose. Olha. Ai, me dá medo. Que medo, medo. Se você tem medo, então olha. Que sempre acaba bem. Filme, Rose. É que nem novela. Sempre acaba bem. Olha lá. Ai. Pode olhar. Olha que é tudo de mentira. Pode olhar. Vai. Ai. Ones. Ai.